Na parte de ciências, nós estamos estudando sobre os animais. A tia Grazi falou para vocês sobre os animais invertebrados. Lá na página 49, fala que os animais invertebrados são aqueles que não possuem crânio nem coluna vertebral. Tem alguns exemplos de animais aí na página 49. Barata, minhoca, mosquita, estrela do mar, caracol. A cobertura do corpo dos animais invertebrados é muito variada. Existem aquelas que tem corpo coberto por uma casca, como a lagosta, e o camarão e a barata. Há os que tem um corpo nu, como minhoca, aqueles que tem conchas, como as ostras, os mariscos, o caracol. Então, existem vários tipos de animais invertebrados. Tem uns que vivem na terra, né? Exemplos, borboleta, aranha, caracol, tatuzinho do quintal. E alguns que vivem na água, como a estrela do mar, esponjinha do mar, lula. E os crustáceos, como a tia Grazi já havia falado para vocês. Caranguejo, camarão, né? Lagosta, ciris. Então, é só dando uma lembradinha daquilo que a tia já falou. Então, nós vamos corrigir agora a página 52 e 53. Tem a musiquinha, né? Do caranguejo. Caranguejo não é peixe, caranguejo peixe é. Caranguejo só é peixe na enchente da maré. A tia Grazi não sabe cantar direito. Qual os animais citados na cantiga ao lado é invertebrado por quê? É o caranguejo, tá? Não é o peixe, gente. Caranguejo. Porque ele é um animal que não possui crânio e nem coluna vertebral, tá bom? 4. Mac V para as alternativas verdadeiras e F para as falsas. Depois, eu escrevo as frases erradas, corrigindo-as. Os invertebrados C.S. podem viver em matas, desertos e muitos outros ambientes. Verdadeiro. F. Os únicos invertebrados que têm asas pertencem ao grupo dos crustáceos. Essa é falsa. Os únicos... Não. Camarões, caranguejos, lagostas e lulas são exemplos de invertebrados usados na alimentação em todo o mundo? Verdadeiro. Os invertebrados usam diferentes maneiras de locomoção? Verdadeiro. Então, vocês vão... Vai ficar assim, ó. Verdadeiro, falso, verdadeiro, verdadeiro. E vocês vão corrigir a frase, tá? Os únicos invertebrados que têm asas pertencem ao grupo dos insetos, tá bom? Número 5. Observe com atenção este cardápio. Restaurante Riquezas do Mar. Aí tem um cardápio, né? Caldinho de camarão, peixe molho e tomate, sardinha de coco, casquinha de siri, caranguejo com pirão. Sublinha os pratos feitos com os animais invertebrados e circule os pratos feitos com animais invertebrados. Então, vamos lá. Vocês vão sublinhar aí nesse cardápio. Caldinho de camarão, sublinha. Casquinha de siri e caranguejo com pirão. Vai sublinhar. Agora, vocês vão circular aí peixe ao molho de tomate, sardinha ao coco, tá bom? 6. A zika é uma doença transmitida pelo mosquito da DEM. Pesquise, converse com seus colegas sobre o modo de transmissão da doença, as quais ações, prevenção pode ser adotada para reduzir os riscos de transmissão. Como os coleguinhas não estão aí, o que vocês irão fazer? Vocês irão fazer essa pequena pesquisa, tá? Da página 52, questão 6. Vocês vão fazer essa pesquisa no caderno, tá bom? No caderno. Que depois a tia, quando voltar, vai corrigir. A número 6 vai fazer a pesquisa no caderno. Número 7, elabore um desenho, né? Na página 53 agora. Elabore um desenho para cada indicação abaixo. A, invertebrados terrestres. B, invertebrados aquáticos. Vocês poderiam desenhar aí na página 53? Caracol, barata, hormiga. Na letra B, vocês podem desenhar polvo, siri, lagosta. São só alguns exemplos, tá bom? Vocês podem desenhar outros animais aí. Na página 53, na próxima aula, a Tia Grazi vai explicar para vocês sobre a reprodução dos animais, tá bom? Até a próxima aula.